A retomada do abastecimento de água em Venâncio reduz a mobilização do gabinete de crise, instituído na manhã de ontem pelo prefeito Giovanni Vickert. Segundo informações, por volta das seis horas da tarde, o primeiro reservatório recebia água para realizar o tratamento. Inclusive, conforme o coordenador da Defesa Civil de Venâncio, Dário Martins, o abastecimento poderia ter sido retomado ainda na tarde de ontem, já que na realização do primeiro conserto, a tubulação estourou, sendo necessário realizar novo trabalho. Para Martins, a situação foi tratada com amadorismo, pela Corsã. Primeiro, foi chamado do gabinete de crise, um erro da própria Corsã, o que fizeram. Foi a empresa, numa situação de trabalho, romper a adutora, que não era nem para ter mexido nessa adutora. Depois, foi chamado do gabinete de crise que a Corsã não dava um posicionamento, se sabia pela imprensa, da situação que ia três dias sem água. Imagina a comunidade ficar refém sem água. Não teve uma informação oficial por parte da Corsã, como sempre, que nem a história da nossa Azul aqui, que é um trilho de formiga, péssimas condições, e a Corsã não nos dá retorno, não toma atitude, não faz a sua, começar um trecho, terminar o outro, e assim sucessivamente. São erros. São amadorismo. Está a prova que a gerência, o menino, detrás, perguntou se precisava na reunião das 16. Eu digo, tchei, mas se tu é o pivô da crise, tu é o pivô da situação, é lógico que tu tem que se aproveitar na ponta da mesa. O município está fazendo a personal como comunidade, dando uma resposta, mas a atividade é da Corsã. Então, assim, parece até um amadorismo. A eficiência para cobrar e uma ineficiência no retorno do serviço. Martins revela que a empresa não queria colocar os caminhões-pipa à disposição da comunidade. E nós começamos até por eles, não tinha vindo esse caminhão. Aí o prefeito, a comissão apertou e nós colocamos os nossos, mas é que os nossos e os bombeiros não são para transporte de água potável. E nós precisávamos abastecer as nossas e-mails, porque a preocupação que o prefeito Giovanni tinha é a das e-mails não funcionarem e as empresas pararem. O empresário tem que ter o seu ônus praticamente na empresa, porque o pai ou a mãe não vai trabalhar para ter os filhos para cuidar alguma conta e tem quem deixar. Então, o restabelecimento... Aí a Corsã está achando difícil de ti, mas é o mínimo que vocês têm que fazer é dar um suporte de respaldo para atendimento de abastecimento da água, pelo menos nos órgãos públicos de saúde e do Candares. E assim a gente fez um cronograma, os caminhões chegaram, eram quatro e meia da tarde, o que chegou primeiro já vieram vindo carregado do Mariante, porque aqui não tinha onde carregar com a água potável. O nosso, da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura e Obras, não é para a água potável nem é dos bombeiros, porque não é higienizado e mesmo a parte não é com revestido nox, toda aquela parte que precisa de questão de saúde pública, quando vem da epidemia, de fiteria, uma doença bacteriológica, alguma coisa, se torna muito mais grave ainda a situação. Para o coordenador da Defesa Civil, a estimativa de três dias sem água foi muito longa e prejudicou a prestação de serviços na cidade. Parece assim que a gente vive numa posição, não sei de onde saiu a origem dos três dias, parece uma mensagem de discórdia ou uma nuvem negra que vai passar pelo município, alguma coisa nesse sentido que nada vai dar certo e tudo vai dar errado. Então, acho que ontem, às 5h45 da tarde, já está a primeira água já dentro do reservatório sendo tratado da Corsã. Hoje já foi enchido duas vezes o reservatório em Oliveira e a cidade alta está em 16%, que é considerado pela Corsã o limite bom já para o abastecimento da região. Agora, de manhã, eu mandei o último caminhão que estava carregado aqui, mandei para a Peva, porque lá vai ser mais distante para chegar, por causa da rede, a distância e coisas, uma situação outra, situação de segurança pública. O abastecimento de água foi retomado na noite desta quarta-feira e chega às residências durante o dia, variando conforme a distância. Com o problema, muitas escolas não contam com atividades educacionais hoje e, por conta do feriado amanhã, retornam somente na segunda-feira.